Música Alô galera da TV Rio Samba, tamo junto Pagode todo domingo aqui no River com o grupo Arte de Ser É só chegar, abraço Música 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 Alô galera da TV Rio Samba Eu sou o Romarinho, todo domingo aqui no River Futebol Clube Pagode João da Brasa Não tem jeito, é o melhor do Rio aos domingos Pode vir conferir com o grupo Arte de Ser Abraço Música 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 Eu não te ganho mais. Aquilo que a mulher. Eu vou dizer que você é um batom. Pedro, eu vou te conhecer com o amor de uma estourada. Vamosって com as mulheres cores. Eu vou ficar dovinhando agora. Sô se você for. Uma salida minha. Vamos procurar uma perna, outra temporada. Tudo bem é uma pintura da moça. Nadages. Vê, 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 vê!